Olá rapaziada, beleza? Trazendo aqui como você colocar jogos no pendrive do Nintendo Wii Um videozinho super rápido, vamos aqui rapidão, primeiramente vamos aqui em nosso computador, certo? Aqui em nosso computador vamos colocar o pendrive, certo? E vamos formatar o pendrive, ok? Formatar o pendrive em FAT32, certo? Lembrando que formatação perde todos os arquivos aí que esteja dentro do pendrive, ok? Formatação concluída, certo? Ok? Link na descrição, vai estar o site que é para você baixar o arquivo que vamos ter que utilizar, certo? E também galera, no seu computador vocês prestem atenção qual é a letra do pendrive Aqui no meu caso, na minha letra do meu pendrive, ó Lembrando, eu não sou responsável por qualquer merda, cagada, bosta ou erro que vocês cometam, ok? Eu ensino, beleza? Vocês aprendem Se acompanhar o vídeo, fizer tudo o que eu estou fazendo, vai dar certinho Agora se for lá pulando o vídeo igual tem um monte de retardado que fica assistindo o vídeo pulando, pulando, pulando Depois não chora, beleza? Beleza, vamos lá, a minha letra aqui Está como J Vou até renomear o pendrive aqui, vou botar o I O I do Mac É, mano O que acontece? Por que você tem que renomear? Porque eu aconselho que vocês utilizem um pendrive só para os jogos de UI, galera Então Ah, Marcos, se eu formatar por pendrive, vai perder o pendrive? Não, você vai poder formatar no computador Mas ao formatar com o jogo de UI, você vai poder utilizar no UI Caso você esteja usando HD externo, que é o mais recomendável, você vai poder criar duas partições Porque é bom criar duas partições, até três partições Uma pode ser para colocar os jogos de UI Que o programa vai formatar e você não vai usar aquela partição mais para nada Só para colocar jogos de UI A segunda é para colocar jogos de GameCube Que é muito bom, o Nintendo Wii Ele é muito compatível com jogos de GameCube E a terceira é para você botar runs Botar runs de emuladores Tipo, o Super Nintendo, o Mega Drive Runs, galera, runs Beleza? Vamos lá Vamos continuar aqui Vamos continuar aqui, belezinha Vamos aqui Link na descrição, vocês vão fazer o download aí, certo? Vão fazer o download desses dois arquivos Lembrando que esses dois arquivos aqui Deixa eu mostrar, cara Link na descrição, você vai ser redirecionado Você vai ser redirecionado para esse site, ok? Vai ser redirecionado para esse site Aqui em download arquivo E você vai fazer o download dos arquivos necessários Aqui é o site oficial do WBFS Manage Que é o programa que a gente vai utilizar Para poder colocar os jogos do Wii, ok? Vamos aqui, né? Voltando aqui Temos aqui os dois programas aqui Lembrando a vocês Vocês vão ter que saber Poxa, eu não vou explicar isso Porque eu acho que é muito banal isso, né, velho Saber se o sistema operacional de vocês é 32 32 ou 64 bits No caso 86 bits 86 é 32, tá? Ou 64 No meu caso é 64 Eu vou instalar aqui Vai aparecer uma mensagem Não sei se vai aparecer na captura Mas vai aparecer uma mensagem Sim ou não Vou botar sim Né? Porque eu estou usando dois monitores Então eu vou botar para cá Para vocês poderem acompanhar Vou botar nesse Vai aceitar os termos Ok Next 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 E install Instalando o programa Certo? Ok E ShowHeading Que seria o O texto ali Não vou ler Certo? Vai aparecer na área de trabalho Deixa eu procurar aqui Aparece na área de trabalho Esse ícone aqui Tá vendo? Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui Que eu uso a segunda tela Para poder gravar Vai aparecer esse aqui WBFS Manage 3.0 Beleza? Vamos dar dois cliques Ah, antes de dar dois cliques É outra coisa Vem aqui Deixa eu diminuir um pouco a tela Vem aqui Antes de diminuir a tela Vamos aqui Botão direito Vai lá embaixo Em propriedade Bem lá embaixo mesmo Aqui Vem aqui Propriedades Ok Vem aqui Compatibilidade Compatibilidade No caso que está em inglês Vocês vão aqui Botar Room É rodar Esse programa Como administrador Vai botar o Q aqui E aplicar E dar o Q Beleza Dois cliques Vai aparecer uma telinha Aparecendo Se deseja executar Ok Certo Vai esperar carregar Um pouco Ele está dando o boot No meu primeiro monitor Galera Porque vocês não estão vendo agora Mas assim que dar o boot Eu já vou passar a tela para cá Pronto Apareceu Vai aparecer uma tela Bem-vindo Esse aqui vocês vão dar OK Certo Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui Ok Pronto É porque ele apareceu No meu primeiro monitor Vou jogar para o segundo monitor Para vocês poderem acompanhar OK Está aqui no segundo monitor já Então galera Muito fácil Lembra da letra de vocês lá No meu caso aqui A minha letra Ela é J Ok Então vocês vão selecionar aqui Galera Muito cuidado Porque isso aqui pode estragar O sistema operacional do computador Então seleciona a letra exata Ok No meu caso é J Vou formatar Vai aparecer aqui Uma tela de dizendo Se você vai Ok Vou formatar Formato com sucesso Ok Aí vocês vão vir aqui Galera Vão aqui em Carregar Eu sei Carregar Certo Load Carregar Lembrando que na letra J Carregar E vou botar Adicione Browser Browser né Que é Procurar No caso aqui Eu vou dar uma procurada Deixa eu ver onde é que está O jogo que eu baixei Para o teste Calma aí galera Que eu baixei o jogo para o teste Vou ver só onde está Vou ver só onde está Tá Tá Eu vou enrar ainda Veio Tá Eu vou enrar Deixa eu Só Descompactar Rapidão Ok Vai ser onde está Tá aqui User Downloader Super Mario Mario All Star Pronto galera Acabou de Acabou ali de Pronto galera Acabou de extrair Agora eu vou aqui Botar o jogo Vai aparecer ele aqui Super Mario Collection E vou botar Adicione Add to Drive Aqui Tá vendo E vou botar Para adicionar Certo E vou fechar o programa Remover o dispositivo Com segurança E vamos lá Para o item Estar Beleza Pronto Pronto Estamos aqui No Wii Correto Lembrando a vocês Galera Quando vocês colocam O Wii em pé Né Quando vocês colocam O Wii em pé Vocês estão observando Aí o A entrada USB É a entrada Que fica Próxima aos pés Do Nintendo Wii Quando ele está Deitado Certo Então quando você Coloca ele Deitado Colocou ele Deitado Na horizontal É a entrada De baixo É que fica mais Próxima A mesa Ao chão Vamos dizer assim Beleza Só para deixar Bem claro Para vocês Vamos lá Vamos lá Ok Tô aqui no Wii Agora Vamos aqui Em USB Loader GX Vamos dar Start Tá aí Tá aí galera O jogo já está aí Já Certo Tudo funcionando Bonitinho Lembrando a vocês Que eu não vou Executar o jogo Eu vou só dar Um toque Para vocês verem Que o jogo Está funcionando Legal Beleza galera Espero que tenham gostado É só vir aqui Dar Start Começar a jogar Certo Temos aqui opções Também Que você pode mostrar Várias opções Do jogo Beleza Mas o critério Era esse Certo Então forte abraço A todos Até o próximo vídeo Muito obrigado Pela participação De vocês Não esqueça De deixar aquele like Lembrando que Esse aqui é o tutorial Base Básico Para poder colocar Os jogos no pendrive Certo Mas eu vou estar mostrando Outros métodos Mais complexos Com capinha Com todos os detalhes No canal Beleza Então se você não é inscrito Se inscreva no canal Que vai ter muito Muito tutoriais Lembrando vocês Que a aba tutoriais Vai ter uma aba nova No canal agora Que é de Wii Certo Então Além da aba tutoriais Que ensina diversas coisas Vai ter uma aba nova Que é Nintendo Wii Relacionada só A Nintendo Wii Tutoriais no Nintendo Wii Muito obrigado Por ter assistido Não esqueça de deixar Aquele joinha Avaliar o vídeo Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Fui Deixa aquele like Tamo junto